Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Casper e nessa aula nós vamos aprender como modelar um fone de ouvido, mais precisamente um Airpods da Apple. Para a gente poder criar esse modelo, é necessário que você tenha algum conhecimento entre os DSMACs. Então eu tenho aqui abaixo na descrição desse vídeo ou dentro da postagem lá no nosso site, se você estiver acompanhando pelo site, nós teremos um link mostrando um artigo que nós publicamos uma aula de introdução ao 3DSMACs. Agora para você que já nos acompanha, para você que curte o nosso canal, já quero pedir também para que você se inscreva aqui abaixo no botão inscrever-se, ative as notificações para receber todas as atualizações e novidades e também deixe aquela força para a gente através do seu like, deixando aí o seu curtir no nosso vídeo. Lembre-se também, o seu comentário é importante, deixe o comentário aí dizendo o que você achou dessa videoaula, o que você gostaria de ver nos próximos vídeos e assim nós vamos construir aos poucos aqui o nosso conteúdo para você. Voltando aqui ao vídeo, o nosso objeto que nós vamos modelar nessa aula está logo aqui numa pastinha na área de trabalho, já deixei separado aqui para a gente poder visualizar. E nessa aula nós vamos tratar de basicamente quatro assuntos. Nós temos a modelagem, depois nós temos a texturização, a iluminação e a renderização. Tem assuntos internos que nós vamos tratar também, porém esses são os assuntos principais dessa aula. Em relação às referências, eu separei aqui duas imagens, vou deixar os editáveis para vocês, se vocês quiserem modificar a posição ou modificar o tamanho ou algum detalhe que vocês quiserem, vai estar disponível lá no nosso site. Aqui na primeira referência, nós temos algumas imagens do objeto que nós vamos modelar. Então vocês vão perceber que essas imagens possuem uma certa qualidade, onde eu consigo visualizar os detalhes. Dando um zoom aqui nessa imagem, eu consigo, por exemplo, ver esse foninho aqui, essa saída. E o restante dos detalhes também estão aqui nas outras posições. Na outra imagem, eu tenho aqui as linhas. Nós temos uma videoaula que eu vou deixar aqui na descrição também, ensinando como fazer essas linhas de forma bem fácil no Photoshop. Tá certo? Então vamos começar configurando as nossas referências lá dentro do 3ds Max. Para isso, vamos abrir o programa. Vou criar aqui na vista front dois planes. Vamos criar esse primeiro plane aqui, tirando os segmentos. Criamos uma cópia desse plane. Vamos marcar aqui a opção como cópia. E agora, aqui na perspectiva, eu vou arrastar as imagens para cima de cada um desses planes. A primeira imagem da fotografia, e depois a próxima imagem, que é a linha de referência. Então temos aqui as duas imagens já configuradas. Vou deixar um pouquinho atrás do grid, para que possamos modelar com a vista front habilitada. E agora vamos maximizar essa vista perspectiva para ter mais acesso às imagens. Então clicamos aqui nesse botãozinho do canto aqui da nossa tela, ou Alt W, o atalho, e você vai ter acesso aqui nessa perspectiva geral. Se quiser voltar, é Alt W novamente. Então aqui na vista front, o botão F, nós vamos visualizar os dois planes, porém eles não aparecem ainda. Então o botão F3 vai mostrar as imagens, o botão F4 aqui vai habilitar o wireframe, ou as edits. E finalmente o botão G vai ocultar o grid. Então vamos aproximar aqui da nossa imagem. Observe que eu tenho aqui a imagem das fotografias, lado a lado aqui com as nossas referências. O nosso desafio maior aqui é que o nosso objeto, ele é um objeto orgânico, ele não possui uma simetria perfeita. Nós temos aqui um objeto que ele se encaixa perfeitamente no ouvido, porém não dá para tirar uma simetria perfeita aqui. Como podemos notar aqui na vista front, nós temos esse objeto mais elíptico, mais oval, digamos assim. Aqui pela vista lateral já temos uma outra forma, seria mais ou menos aqui um círculo com um corte na lateral. E pela vista top, a coisa complica um pouco mais. Aqui pela vista top, deixa eu pegar essa imagem aqui, dá para perceber que nós temos quase que um triângulo perfeito aqui. Quase mais ou menos em um triângulo. Então é um objeto complicado, principalmente por causa desses buraquinhos aqui. Nós temos que fazer uma topologia que vai ser possível criar esses buracos em toda a superfície. Mas vamos lá, vamos com calma que nós vamos conseguir, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um objeto topologicamente correto e que seja um objeto oval, como nós vimos na primeira imagem. Então vou criar aqui um box. Pode ser um box cobrindo aqui toda a área do nosso objeto. Vou deixar esse box em uma cor azul marinho, para ficar bem visível aqui as nossas linhas, tá? E não precisa ter um tamanho exato. Vamos aplicar agora o modificador Turbo Smooth. Notem que os meus modificadores, por exemplo aqui o modificador Turbo Smooth, que está aqui na minha lista, nós temos esse mesmo modificador aqui no nosso painel. Temos uma videoaula ensinando como criar esse painel aqui lá no lateral, vou deixar o link aqui na descrição também, tá? E aqui eu faço um acesso rápido. Por exemplo, Edit Poly. Nós temos o modificador Edit Poly, mas temos também o botão logo aqui ao lado. Então eu consigo editar de forma mais rápida, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, o modificador Turbo Smooth vai suavizar e arredondar o nosso objeto. Vista Front novamente. Agora eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho do box. Vamos aumentar aqui a lateral dele, certo? Vamos lá na perspectiva mais uma vez, ou vista ortográfica. E vejam que eu tenho mais ou menos esse formato aqui agora. Tá? Na lateral e também na vista Front. Se tiver muito complicado pra você, como já falamos, dê uma olhada lá na nossa videoaula de introdução ao Max, que eu tenho certeza que você vai gostar e vai compreender melhor como que funciona o programa. Além da videoaula, nós também temos alguns cursos lá no nosso site. Então se você quiser se interessar em aprender de uma forma mais rápida e linear, nós temos as videoaulas e também os cursos. Então vamos lá. Continuando aqui, vista Front, tenho esse modelo. Próximo passo é editar esse modelo, ou essa superfície, já que ela já se encaixa aqui mais ou menos aonde eu preciso. Vou só aumentar um pouquinho aqui a lateral. Eu acho que ela pode ser um pouquinho maior. Perfeito. Se quisermos ver através desse objeto, nós temos a opção See True. O atalho é Alt, X ou simplesmente Object Properties. E habilitamos a opção See True. Nós podemos ver aqui através do objeto, certo? Então vamos lá. Editei o Bopoli agora, acima do Turbosmove. Muito importante isso. Selecionamos essa base aqui, esse cantinho. Entre três faces. E vamos selecionar através de um Control Polygon. Ele seleciona aqui os três polígonos. Outra coisa que eu vou fazer também, vou vir aqui nas referências e vou habilitar uma opção chamada Backface Queue. Para poder enxergar através das referências. Então vamos lá. Voltando no nosso objeto, selecionamos os polígonos. Aplicamos um Extrude. Vou até aumentar o painel aqui para ficar mais fácil, mais acessível. Então aplicamos agora um Extrude. Esse Extrude, vou deixar um valor pequeno aqui. E reduzimos o Escalonamento. Então vou deixar nesse formato aqui por enquanto. Observe que ele começa a tomar a forma primitiva do objeto. Mesmo ainda sendo muito inicial, nós já temos aqui um básico, certo? Depois disso, eu vou puxar aqui um pouquinho. Vou habilitar a opção Soft Selection. Use Soft Selection. Vamos rotacionar um pouquinho essa peça aqui. Vou rotacionar para o fundo. Aqui está bom. Reposicionamos. Vamos lá na vista front mais uma vez. Reposicionamos aqui do lado. Não precisa ficar exato nesse momento. Mas tem que pelo menos aproximar. Então vamos deixar mais ou menos aqui. Daqui a pouquinho nós voltamos fazendo alguns ajustes. Então com isso aqui vamos desabilitar a opção Use Soft Selection. Selecionamos a frente do modelo. Vamos fazer aqui um alinhamento com a ferramenta de escalonamento. E agora eu vou aplicar mais um Extrude. Então aplicamos mais esse Extrude. Reduzimos o escalonamento. E vejam que a parte lateral já começa a aparecer também. Nesse buraco aqui eu vou remover esses polígonos. Ou essa face. Damos um Cap nessa borda. Para poder tampar essa borda. Selecionamos esse polígono. Ou essa face única. E vamos vir aqui no nosso painel Graphite Modeling. No menu Polygons. E clicamos no botão Deo Poly. E ele vai arredondar aqui para a gente. Veja que ele já ficou certinho. Agora é só posicionar novamente. Vamos posicionar um pouquinho para trás aqui. E aqui já começa a ter aquela aparência do nosso fone de ouvido. Vou fazer aqui um pequeno ajuste com esse pontinho. Vou mover ele para cima. Para isso vou habilitar aqui a opção normal. Do Add Constraint. E vamos mover aqui para cima. Só para vocês verem. Vamos jogar aqui um pouquinho para cima. Agora o Add Constraint. Jogamos mais para cima. Aqui aparentemente está bom. Vamos voltar aqui para o nosso Edit Poly. E vamos deixar assim por enquanto. Observe que o tempo todo eu mantenho essa questão da topologia. Essas linhas. Que são essas linhas aqui que vão nos ajudar a definir o nosso modelo. Continuando aqui na lateral. Eu vou remover esse objeto aqui. Esse polígono. Essa face. Vamos puxar essa borda aqui com o Shift pressionado. Vou puxar para baixo. Ao puxar para baixo distorceu. Porque o Add Constraint ainda está habilitado. Agora puxamos aqui na direção Z. Ou para baixo. Puxamos um pouquinho para o lado. Na vista top. Botão T. Nós vamos visualizar aqui melhor. Agora sim fica mais fácil de mover aqui a nossa borda. Vamos lá na vista perspectiva mais uma vez. E observem aí mais uma vez o nosso objeto começando a tomar forma. Botão F4. Para visualizar o Wide Frame. Aqui aparentemente está bom. Vamos só ver aqui como é que está em volta. Perfeito. Analisando o nosso modelo. Eu percebo que pela vista top. Nós temos essa forma mais triangular. Então vamos lá na vista top agora. No caso aqui eu vou visualizar pela vista front. E vou criar uma cópia desse modelo. Porém essa cópia será uma instância. Para que eu possa atualizar as duas cópias. Os dois modelos aqui ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aqui que os dois modelos serão atualizados. Porém nesse modelo aqui em específico. Vamos rotacionar 90 graus. Eu rotacionei aqui com a nossa ferramenta Snap. Rotacionamos 90 graus por completo. Observem que aqui abaixo aparece 90 graus durante a rotação. E agora eu vou rotacionar mais uma vez. 90 graus. Novamente ali vai aparecer agora no eixo X. Perfeito. Posicionamos aqui sobre a imagem de referência. E agora eu vou utilizar o nosso Freeform 3x3. Pego aqui o FFD 3x3. Control Points. Selecionamos os pontos de controle e puxamos. Vejam aí que agora o nosso objeto sim vai tomando forma. Vamos puxar um pouquinho mais para fora. Esse ponto de controle um pouquinho mais para dentro. E aqui nós vamos aos pouquinhos ajustando o nosso modelo. Vamos só terminar essa parte aqui. Alt X para visualizar através do nosso modelo. Vamos fechar a ponta aqui também. Vamos ver na lateral. Perfeito. Nosso modelo aqui está praticamente pronto. Então a vista top é isso. A vista top seria essa vista aqui. Mais ou menos isso aqui mesmo. Vamos converter como Edit Table Poly. Ou simplesmente adicionar um modificador Edit Poly acima do FFD 3x3. Posso excluir esse modelo por enquanto. Para não atrapalhar a nossa visualização. E continuando aqui observem que a nossa linha na lateral. Ela ainda não está cobrindo toda essa área. Então preciso fazer esses ajustes manuais aqui no nosso modelo. Para isso eu vou utilizar mais uma vez o nosso Soft Selection. Seleção suave. Reduzimos a área ou Falloff. E agora puxamos aqui um pouquinho para fora. Essa linha aqui ou esse pontinho. Vou puxar aqui mais ou menos no alinhamento. Vamos lá na vista front mais uma vez. E observem que ele já quase alcança ali o ponto que nós precisamos. Aqui são ajustes finos. Só para deixar o modelo mais interessante. Tá certo? Aqui na borda também. Vou selecionar essa borda. Eu vou puxar um pouquinho mais para o lado. Para que o modelo fique mais próximo ali de onde nós queremos. Mais ou menos essa direção aqui está bacana. Vamos pegar o pontinho de Vertex novamente. E vamos ajustar aqui a direção desses pontos. Neste primeiro instante. É importante salientar que é uma modelagem um pouquinho mais chata. É uma modelagem mais lenta. Porém daqui a pouquinho vocês vão perceber que a modelagem vai ficar dinâmica. Nós vamos fazer isso aqui muito rápido. Tá certo? Só essa base que nós chamamos de base que é um pouquinho mais lenta. Aqui só concluindo. Vamos ajustar essa Edge. Vamos colocar aqui um pouquinho para cima com o Edge Constraint. Aqui está bom. Vou fazer mais um Connect aqui nessa Edge. Então para isso ajustamos o Ring. Um Connect. E eu vou vir aqui no meu painel do Graphite Modeling. Vamos acessar o menu Lups. E clicamos em Set Flow. Para poder ajustar aqui o fluxo. Antes de clicar eu tenho que tirar aqui e colocar como None o Edge Constraint. Para que não gere esse erro. Agora sim vejam que o nosso Set Loop ou Set Flow ajustou aqui o caminho da linha. Bom, aqui já está bom. Vamos só ajustar aqui só o último pontinho mesmo. Vou colocar aqui um pouquinho para dentro e um pouquinho para cima. Só para fazer um ajuste aqui da topologia desse objeto. Deixar ele bem mais orgânico mesmo. Depois de feitas essas alterações. Agora sim começa a nossa modelagem. Só conferindo aqui antes. Observem que essa base aqui não está mais cilíndrica. Mas eu preciso que ela fique bem cilíndrica. De acordo com a nossa referência. Então vou fazer esses ajustes aqui com as Eds. Vamos pegar essa Edge aqui por exemplo. Vamos jogar um pouquinho para fora. Aqui um pouquinho para fora também. Essa outra Edge também. Só para aproximar. Não precisa ficar perfeito nesse primeiro momento. Agora sim executamos um Cap. Em seguida selecionamos e aplicamos mais um Polygon View Poly. Para arredondar o máximo possível essa saída aqui. Deixar mais cilíndrica possível. E agora ajustamos a altura aqui. Vamos ver aqui como está ficando. Perfeito. Próximo passo agora é só extrudar mesmo. Vamos fazer mais um Extrude. Vamos lá na vista Front. Para ver como está ficando a extrusão. E posicionamos ela na direção correta também. Isso aqui é importante. Então posicionamos na direção correta. Fazemos mais um Extrude. E aqui na base. Mesmo procedimento. Mais um Extrude. Mais um. Agora fazemos aqui um Escalonamento. Um novo Extrude. E Escalonamento. E vamos até fechar essa base aqui. Vamos ver aqui mais de perto. Como está ficando. Então fechamos a base. Notem que não ficou totalmente cilíndrico. Perfeito o cilíndrico. Mas ele está bem aproximado aqui. Vou só fazer mais um ajuste aqui nessas Eds também. São ajustes muito pontuais. Mas são necessários. Vejam aí que a curva do modelo. Conforme nós vamos ajustando aqui. Ela vai melhorando. Aqui também esse pontinho. Acho que pode subir um pouquinho. E um pouquinho para fora. Esse tipo de modelagem orgânica. Como vocês estão vendo. É uma modelagem mais desafiadora. Principalmente para quem estiver começando agora. Por isso eu recomendo que você veja. As nossas videoaulas anteriores. Antes de começar a tentar esse objeto. Por ser um modelo mais complexo. Porém se você quiser arriscar. Não custa nada também. Quem sabe aí você consiga fazer. Vai ser muito bom. Com certeza. Bem. Nossa topologia está pronta. A partir de agora. Vou aplicar mais um Turbo Smooth. Logo acima do nosso Edit Poly. E ele vai deixar o nosso objeto bem mais orgânico. Vou voltar aqui no nosso Edit Poly. Vou remover essa superfície aqui. Ou essa face. Aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez. E vejam que nós temos esse resultado. Próximo passo agora é fazer esses buracos. Então tem aqui um buraco na vista top. Na vista front. Na vista left. E assim por diante. Eu vou começar com esses dois primeiros buracos aqui. Temos do lado direito. E do lado esquerdo. Temos dois buraquinhos. Então para isso. Eu vou vir aqui na vista lateral. Vista left. Botão L. Botão F3. E botão F4. Vamos voltar aqui no nosso Turbo Smooth. E vejam que o Turbo Smooth já subdividiu a superfície. Vamos aplicar mais um Edit Poly. Com esse Edit Poly. Vamos ajustar essa linha aqui com o Add Constrain. Ou a constância aqui da nossa Add. Para que ela fique constante sobre a linha. Perfeito. Dos dois lados estão iguais. Vamos lá na vista left novamente. Selecionamos os pontinhos de vertex em formato de X. Ou cruzado. Então selecionamos aqui todos os pontinhos dos dois lados. Muito importante isso. Vejam que aqui os dois lados foram selecionados. E agora conectamos. Dos dois lados também foram conectados. Vista left novamente. Chamframos esse pontinho aqui. Então aplicamos aqui um Chamfer. Com zero segmento. Zero divisões. E o Chamfer eu posso deixar mais ou menos nesse tamanho aqui. Eu acho que está bom. Vamos aumentar um pouquinho o escalonamento. Ajustar essa linha aqui um pouquinho para trás. E aqui um pouquinho para frente. Eu acho que aqui já está interessante agora. Vamos só fazer esse buraquinho. E nesse buraco. Vamos selecionar aqui os dois lados. E posso remover. Simplesmente excluir. Na lateral. Vamos lá na nossa imagem de referência mais uma vez. Eu tenho aqui uma parte. Uma entrada aqui na lateral. Que ela é semelhante a essa entrada de cima. É mais ou menos o mesmo tamanho. Então vamos vir aqui na vista left mais uma vez. Vamos aplicar aqui nessa linha. Vou só voltar um pouquinho esse ponto. Vamos selecionar essa lateral aqui por completo. Somente um lado. Aplicamos um inset. Vamos inserir essa superfície. Ajustamos o pontinho de vertex. Mais uma vez aqui. O edge constraint ainda está habilitado aqui. Está muito cuidado com isso. Vamos lá na vista left. Mais uma vez. Botão L. E eu vou ajustar aqui essa linha. Para que ela fique bem reta. Então para isso. Vamos utilizar a ferramenta de escalonamento. Pego aqui também. Quatro pontinhos. Escalonamos. E aqui eu vou abrir um pouquinho. Vejam que eu vou só abrir um pouco aqui essa linha. Para deixar mais rígida aqui nessa ponta. Aqui eu acho que está bacana. Vamos puxar aqui um pouquinho mais também. Puxar para dentro. Mesmo procedimento aqui na outra lateral. Puxamos mais para dentro. E esses dois pontinhos aqui também. Depois de feito isso. Eu acho que aqui pode ficar um pouquinho maior. Está muito pequeno. Então vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Aqui se eu tentar aumentar com Add Constraint. Vai dar um erro. Então vamos aumentar aqui. Livremente. Selecionamos esses polígonos. Agora. Vamos selecionar somente. Os polígonos aqui no painel Selection. E vamos excluir. Simplesmente aqui removendo. Aqui acima. Ainda falta mais um buraco. Vamos ver aqui que temos um buraco na vista top. Então vamos lá na vista top do nosso modelo. Botão F3 e F4. E nesse caso aqui. Vou selecionar mais ou menos essa área. Visualizando a imagem lá. É mais ou menos aqui a área que nós temos. Aplicamos o Reset. O Reset. O Reset que está bacana. Aqui nessa Edge. Eu posso fazer um Connect. Vamos conectar esses dois pontos. E depois vamos aplicar um Collapse. Para juntar essas Eds. Acho que aqui está bacana também. Vamos só ajustar um pouquinho mais. Perfeito. Aqui o mesmo procedimento. Ed Constrain. E vamos fazer aqui da mesma forma que fizemos acima. Vamos ajustar aqui para que fique linear. Essa entrada ou esse buraco. Então fica bem certinho aqui. Vamos ajustar um por um. Para ficar bem tranquilo. Do outro lado não é diferente. Ajustamos aqui. Para que fique um buraco aqui na parte de cima. Está ok. Vou tirar o Ed Constrain. Só para concluir essa parte aqui. Vamos concluir esse buraco. Um pouquinho do nosso modelo. Aqui eu acho que já ficou interessante. Já está bacana. Vamos ver aqui na vista lateral. Aqui cabe alguns ajustes também. São ajustes bem tranquilos de se fazer. Vamos ver aqui. Que é só puxar um pouquinho para fora mesmo. Só para ajustar o modelo. Aqui na lateral também. Vejam que a superfície. Ela fica mais reta. Então eu vou só arredondar aqui. Para que o modelo fique muito orgânico mesmo. Está bacana. E agora. Excluímos esses dois pontinhos aqui. Antes de excluir. Eu já vou ajustar aqui os pontos. Vamos fazer aqui o ajuste com o Ed Constrain. Moveando para cima. Depois movemos aqui. Posso excluir esse primeiro ponto. E aqui eu faço o mesmo procedimento. Movemos para baixo. E excluímos esse ponto aqui. Vejam que o nosso modelo está. Praticamente pronto. Depois eu posso voltar. Se for o caso. Posso voltar aqui nessa borda. E reduzir o tamanho. Então vejam aí que eu vou. Reduzir o tamanho. Se for necessário. Para finalizar esse modelo. Vamos aplicar a ferramenta Shell. Vamos aqui no nosso painel lateral. Aplicamos. A ferramenta. O modificador Shell. O modificador Shell. Ele cria essa segunda malha. Ou essa segunda superfície. Vamos criar essa superfície. Para dentro do nosso modelo. Vejam aí que criou. Totalmente para dentro. Selecionamos aqui no painel. Do nosso modificador Shell. Vamos selecionar uma opção. Logo aqui abaixo. Chamada Select Inner Faces. Selecionar as faces internas. Mais um Edit Poly. Aqui acima do Shell. E agora. Vamos vir aqui em polígonos. E deletamos. Somente isso. Para finalizar agora. Fechando o modelo. Turbo Smooth. Vamos ver com o Turbo Smooth. Como que vai ficar. Com o Turbo Smooth. As quinas. Elas ficaram arredondadas. Então eu tenho que voltar aqui no meu Edit Poly. Mais uma vez. E selecionar todas essas quinas. Vou selecionar uma por uma aqui. Vamos pegar todas elas. Selecionei essa quina aqui. E essa quina interna. Aplicamos um Ring. Um Connect. E esse Connect vai ter dois segmentos. Para reforçar a borda. E ativamos mais uma vez. O nosso modificador Turbo Smooth. Vejam agora. Que o nosso modelo. Ele foi derivado de um simples box. Quem imaginaria que um simples box faria. Então eu tenho aqui o meu Turbo Smooth. Fedete Poly. Shell. E assim por diante. Então nós criamos aqui o nosso primeiro box. E fomos transformando esse box. Até chegar. A esse resultado final. Que nós temos aqui. Que é o foninho. A carcaça do foninho. E agora. Só para fechar esse estudo também. Já vamos criar essas telas aqui de dentro. Essa telinha. Dentro do foninho. Para criar a tela é bem simples. Vamos criar aqui primeiro. Um Plane. Vou começar aqui criando um Plane. Nesse modelo aqui. Eu vou corrigir um detalhezinho rápido. Voltando aqui no nosso Edit Poly. Vamos ver aqui abaixo. Dentro do Edit Poly. Essa borda aqui. Eu gostaria que ela ficasse um pouco mais quadrada. Mais achatada. Então eu vou pegar aqui. Até na vista front. Vamos ver aqui. Ela fica um pouco mais. Digamos que quadrada. Um pouquinho mais. De canto. Eu vou pegar aqui o modificador. Vamos ver aqui no meu painel. Selecionamos a borda. Control Polygon. E o Grown. Para poder avançar a seleção. Aqui. Eu vou tirar a seleção das laterais. Aqui está bom. Vou criar uma nova seleção aqui nesse painel. De seleção. Vamos criar a seleção número 1. Tiro a seleção de baixo. E agora vamos ajustar isso aqui. Inclusive eu vou até excluir essa borda. Vamos começar aqui com o próprio Grown mesmo. E agora sim fica mais fácil. Acho que assim vai ficar melhor. Então selecionamos essa borda de cima. Aplicamos a opção Use Soft Selection. Seleção suave aqui com o Fell Off pequeno. E agora reduzimos o escalonamento. Aqui abaixo também. Vejam que é um detalhe. Mas são os detalhes que fazem a diferença. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Está importante. Principalmente vocês que estão chegando agora. Estão começando. Na computação gráfica 3D. Os detalhes fazem toda a diferença. Agora selecionamos a borda e vamos só reduzir aqui com a ferramenta de escalonamento. Então reduzo mais uma vez. Jogo um pouquinho para dentro. Jogo novamente aqui para dentro. Vou aplicar agora o Ring dessas duas Eds. E depois o nosso Connect que já está pré-configurado aqui. Turbo Smooth. Vejam que ela fica um pouquinho mais arredondada. Tem alguns ajustes ainda que eu acho que cabem fazer nesse modelo. Mas eu vou deixar para vocês fazerem aí. Aqui só fechando também. Observe que quando eu aplico o Turbo Smooth. O meu modelo ele fica um pouquinho fora da minha referência. Porém a referência ela não é 5% verdade. Eu peguei uma fotografia e fui criando a linha ali pela fotografia. Mas não quer dizer que ela seja 100% correta. Agora só criando aqui a telinha rapidinho. Vamos criar um Plane. Pode ser até aqui na vista lateral. Vou posicionar esse Plane aqui mais à frente. Nosso modelo. Mais ou menos aqui. Tá bom? A esse Plane vamos aplicar divisões. Vou colocar aqui 4 divisões mais ou menos também. Só para a gente poder aplicar um modificador chamado FFD 3x3. Selecionamos os Control Points do centro. E puxamos um pouquinho para fora. Para poder arredondar o nosso Plane. Então já posiciono o Plane aqui dentro. Vejo que ele vai entrar certinho aqui dentro do local. Vamos selecionar os Control Points das extremidades também. Inclusive eu vou até dividir mais esse Plane. Vamos colocar mais segmentos. Que assim ele vai ficar mais suavizado. Agora sim pegamos os Control Points das extremidades. E reduzimos o escalonamento. Que ele fique mais arredondado. Aqui está bacana. Vamos aumentar novamente agora o tamanho. Posicionamos aqui dentro da área. E ele vai cobrir essa entrada. O mesmo pode ser feito aqui com todos os lados. Você pode copiar esse mesmo Plane aqui. Por exemplo eu vou copiar aqui para o lado. Vamos rotacionar 90 graus. Depois rotaciono 90 graus na verdade não. Vamos rotacionar um pouco menos. Agora rotacionamos aqui em outro eixo. 90 graus agora sim. E posicionamos aqui nessa entrada. Vejam que ele vai cobrir a entrada certinho aqui. Bem pessoal na próxima aula. Nós vamos retornar com a parte de aplicação de materiais. Iluminação e renderização. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou pedir aqui mais uma vez. Deixo aqui o pedido para você que está nos acompanhando. Estamos quase batendo a meta de 25 mil inscritos. E a meta sempre é alcançar mais inscritos cada dia. Espero contar com a sua ajuda. Divulgue nas redes sociais. Convide os amigos que você possui. Os amigos que você conhece. Que gostem da computação gráfica. Nem que seja por hobby. Ou que queiram trabalhar na área de computação gráfica. Em assuntos paralelos como arquitetura, animação, design e assim por diante. E no mais, eu vou deixar aquele grande abraço para vocês. Obrigado por assistir esse vídeo. E aguardo vocês na continuação na próxima videoaula. Tchau.